Tem alguém aí? Eu! Nesta segunda, duas e quarenta e cinco da tarde. O que você tá fazendo aqui, ô maluco? Eu falei pra você ficar longe desse cara. Agora você vai se entender. Prova de amor. Você foi fazendo a pensão da Vatuquinha. Fui falar com a Raíssa, porque ela tinha me pedido pra digitar lá um relatório pra ela no computador. E às treze e quarenta e cinco. A história não tá colando muito bem. Raíssa, eu juro que é verdade. Jura que é verdade, porque... Chamas da Vida.